Fala, galera do YouTube! Bora para uma aula de Solver dentro do Excel. Se você não sabe o que é Solver, se você nunca ouviu falar em Solver, se você já ouviu falar e quer aprender Solver, essa aula é para você. E a gente fez essa aula atendendo a pedido dos comentários. Vocês já pediram várias e várias vezes naquela aula que a gente mostrou como a gente pode habilitar o Solver, mas a gente não mostrou como é que funciona o Solver, como é que a gente aplicaria ele, e nessa aula que a gente vai ver isso. Se você acha que vai gostar dessa aula, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, que você já acompanha aqui a gente, você já viu os nossos vídeos. Clique aqui no sininho também para você receber essas notificações de vídeo, toda vez que a gente postar vídeo novo é por e-mail. Além disso, vou deixar aqui para vocês também um mini curso de bônus. Então, se você chegou até aqui, curtiu e se inscreveu, vou te deixar um mini curso, que é um mini curso de fórmulas financeiras, é um mini curso que o pessoal gosta muito, e eu vou deixar ele gratuitamente para você, é só você clicar no link na descrição aqui embaixo de mim. Clica nele só depois do vídeo. Então, baixa lá, curte, se inscreve e vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Show de bola. Eu tenho aqui o solver. Antes de mais nada, o que é o solver? O solver é um software, que ele pode ser encontrado no Excel ou em alguns outros softwares externos, que ele é utilizado para resolver problemas de otimização. O que são problemas de otimização? São problemas que você quer maximizar alguma coisa, você quer minimizar alguma outra coisa, ou você quer chegar a ter um certo valor. Então, tudo isso você pode resolver através de um solver, que é um software que resolve esse tipo de problema de otimização. Aqui a gente tem um probleminha, que é o quê? Eu quero chegar em uma receita de 150 kg de ração, e eu quero chegar nessa receita com o menor custo possível, atendendo a restrição de cada ingrediente. Então, isso daqui é um problema de otimização, e a gente vai usar o solver para resolver isso para a gente. Aqui eu já tenho tudo isso pronto, e eu vou mostrar para vocês do zero como a gente consegue chegar nesse resultado final, e eu vou explicar o problema direitinho. Antes de mais nada, a gente precisa habilitar o solver no seu Excel. Relaxa que ele é de graça, se você tem o Excel, você tem o solver, você só precisa falar para o Excel. Pum, me mostra ali o solver. Então, vem aqui na guia arquivo, lá em cima, sumi aqui um pouquinho, opções, agora você vem em suplementos, agora lá embaixo em suplementos do Excel, você vem aqui em ir, e aqui ele vai te mostrar essa caixinha, você marca solver, dá um ok. Ele vai dar uma carregadinha, e assim que ele terminar de carregar, é só você vir na guia dados, e a última informação, está vendo lá em cima de mim, é o solver. Pronto, a gente tem ali o solver pronto. Então, beleza, primeiro passo já foi, a gente habilitou o solver. Agora eu vou explicar para vocês o problema que a gente tem. Eu vim aqui para a aba solver, e não na aba gabarito. Então, na aba solver. Qual que é o nosso problema? Eu tenho aqui, eu quero encontrar a combinação ideal para fazer 150 quilos de ração. E aqui são os meus ingredientes, arroz, carne, frango e milho. Então, eu quero ver quanto de cada um desses ingredientes eu tenho que juntar, para que no total dê 150 quilos, só que não é só isso. Eu quero uma ração com o menor preço possível, para eu poder fazer bastante ração. Mas também eu tenho que atender a restrição de cada ingrediente. Como assim? Dá uma olhada. Eu tenho um mínimo que eu tenho que ter de cada ingrediente na minha ração. Por que eu tenho esse mínimo? Porque a minha ração tem que ter algumas propriedades nutricionais, alguns valores nutricionais ela tem que obedecer. E para obedecer, eu tenho que ter um mínimo e um máximo de cada ingrediente. Então, eu tenho que respeitar essas restrições. Então, quero fazer 150 quilos de ração, eu quero ter um mínimo e um máximo para cada ingrediente, e eu quero a ração com o menor custo possível. Beleza? Guarda isso daí, que a gente vai precisar jogar tudo isso dentro do sovo. Então, qual que é o meu objetivo? É o meu custo total de produção. Eu quero fazer 150 quilos com o menor custo. Então, dá uma olhada. O objetivo do solver é pegar o quê? O custo total de produção. E fazer o quê com esse custo total de produção? Minimizar esse custo. Eu não quero o menor custo. Então, meu objetivo? Custo total de produção. Para. O que eu quero fazer com ele? Minimizar. Quais são as minhas variáveis? Ou seja, o que eu estou querendo que o solver encontre para mim? Para aí e pensa um pouquinho. Eu quero fazer 150 quilos de ração com o menor preço, e a quantidade tem que estar dentro daquele intervalo de mínimo e máximo. O que eu quero que o solver encontre para mim? A quantidade de cada ingrediente que eu tenho que comprar. Então, essa justamente é a minha variável. São as minhas variáveis, que são essas quantidades aqui. Elas são as minhas variáveis. Quantidade em quilos de cada ingrediente. Além disso, restrições. Eu posso, pô, se eu quero o menor custo possível para 150, eu vou comprar o mais barato de tudo? Você pode ter pensado nisso. Só que eu tenho que respeitar o mínimo e o máximo de cada ingrediente. Então, eu não posso fazer bem assim. Eu tenho uma restrição, dá uma olhada. Respeitar a quantidade mínima e máxima de cada ingrediente, assim como a quantidade total. Lembra que eu tenho que fazer 150 quilos de ração? Então, a soma disso tudo aqui, de todos os ingredientes, tem que dar quanto? 150. Pode dar 151? Não. Pode dar 149? Também não. Então, eu tenho que respeitar isso daí. E o custo, que nada mais vai ser do que a soma de todos os custos, tem que ser o quê? O mínimo possível. E aí, como é que eu vou encontrar isso? Eu não vou encontrar. O solver vai encontrar para mim. Beleza? Entendemos o problema? Agora, vamos montar as fórmulas para ele. Que você vai ver que o solver só resolve. O solver é a parte fácil. A gente tem que estruturar o problema antes de colocar ele no solver. Então, vamos lá. Quantidade. Quando é que a gente vai pedir de cada coisa? Eu não sei. Então, eu vou deixar tudo isso daqui em branco, que o solver vai fazer para mim. Mas qual que vai ser a quantidade total que eu estou pedindo aqui? É a soma disso aqui tudo, certo? Então, igual, soma, dom tab, isso aqui tudo. E dá um enter. Soma de E2 até E5. E está esse tracinho, que significa zero. Até agora está zero. Mas, se eu colocar aqui 10, ali já muda para 10. Se eu colocar 15, muda para 25. Ele está somando direitinho. Então, vou apagar, vou apagar. Ali ele está somando. Perfeito. Agora, fala para mim. Qual que é o custo total se eu pedir essa quantidade de arroz? Sei lá. Vou escrever aqui 10 quilos. Qual que é o custo total de 10 quilos de arroz? Eu tenho a quantidade e eu tenho o preço por quilo. Quanto é que é o total? Igual a quantidade vezes o preço por quilo. Faz sentido? Então, vai dar 10 vezes 2, que dá 20. Dou um enter, dá 20. Vou arrastar essa forma para baixo, que aqui eu quero o custo de todo mundo. E repara, deu zero para todo mundo. Por quê? Porque aqui eu não estou pedindo quantidade nenhuma. Aí fica zerado. Então, se eu zerar aqui também, ele zera lá. Se eu botar aqui, sei lá, 25 quilos, botou ali, dá 500 reais. Então, vou deletar isso daqui. Show. Eu tenho já a quantidade total. Eu tenho o custo de cada um. O que falta aqui para mim? O custo total. Qual que é o custo total? Não é a soma disso aqui tudo? Então, de novo. Igual soma disso aqui tudo. E dá um enter lá. Somei isso aqui tudo. Beleza? Estruturamos todo o raciocínio do nosso problema. E a gente já entendeu o que a gente quer fazer. Agora é só ir lá na guia dados. Vira aqui em solver. Show. Abriu essa caixinha daqui, que é justamente o meu solver. E vamos ver quais são as informações que a gente tem que colocar dentro dele. Tem coisa que a gente não vai precisar se preocupar. E tem coisa que a gente precisa colocar. Vamos lá. Objetivo. Eu já tinha falado o que era o objetivo. Dá uma olhada. Aqui do lado. O objetivo é o custo total de produção. Qual é a célula que tem o custo total de produção? Dá uma olhada. É a célula I e a linha é linha 6. Então, é a célula I6. Que aqui eu tenho o custo total. Concorda? Perfeito. Para. O que eu quero fazer com esse custo total? Para minimizar. Então, max, min ou valor de? Min. De minimizar. Show de bola. Alterando células variáveis. Quais são as minhas variáveis? Vamos ver. Quantidade em quilo de cada ingrediente. Onde é que eu tenho a quantidade em quilo de cada ingrediente? Achou ali? Na coluna E. Daqui até aqui. Aqui eu tenho a quantidade de arroz. Aqui é de frango. Aqui é de carne. E aqui é de milho. Ali eu tenho as minhas variáveis. Que é onde o souber vai ficar encontrando valores para mim. Perfeito. Agora, mais uma coisa. Sujeito às restrições. Quais são as minhas restrições? Aqui. Sujeito às restrições. Respeitar a quantidade mínima. A quantidade máxima de cada ingrediente. E a quantidade total. Perfeito. Então, tem que pegar essas três. Mínimo, máximo e quantidade total. Vem aqui em adicionar. Que aí ele vai mostrar para mim. É, vai me deixar colocar as condições. Então, ó. Eu tenho que fazer uma coisa. Tem que ser menor ou igual a maior ou igual a alguma outra coisa. Então, vamos lá. Vou selecionar todas as quantidades. Todas as quantidades tem que ser menor ou igual ao quê? Ao máximo. Certo? Elas têm que ser sempre menores do que o máximo. Então, ó. Menor ou igual, ó. Clico aqui e seleciono todo o máximo. Como eu estou selecionando o intervalo inteiro, ele vai fazer. Esse tem que ser menor do que esse. Esse tem que ser menor do que esse. Esse tem que ser menor do que esse. É muito mais fácil do que clicar um por um e dar adicionar. Um por um, adicionar. Eu posso selecionar tudo. Beleza? Então, ó. Quantidade tem que ser menor ou igual ao máximo. Show. Adicionar. Primeira restrição já foi. Tem que ser menor do que o máximo. Agora tem que ser maior ou igual ao quê? O mínimo. Quantidade tem que ser maior ou igual ao quê? Ao mínimo. Show de bola. Todas as minhas quantidades têm que ser maiores do que o mínimo. Ela realmente está na definição de mínimo ali. Show de bola. Adicionar. Então, ó. Máximo, mínimo. Qual que está faltando? Dá uma olhada ali. Total. O meu total tem que ser exatamente igual a 150. Então, ó. Onde é que eu tenho o total? Célula E6. Tem que ser, muda aqui, ó. Igual. Tem que ser igual ao quê? 150. E aí você pode escrever na mão 150. Eu poderia clicar em adicionar. Mas como eu já não tenho mais nenhuma restrição, eu venho aqui em OK. OK. Perfeito. Eu tenho, ó. Uma, duas, três restrições, que nem a gente já falado. E acabou. Pronto. O solver vai fazer tudo pra gente. A gente não precisa mudar em mais nada. Eu passei pra ele o quê? O que eu quero como objetivo, que é o meu custo total. Eu quero minimizar o meu custo total. Você tem que ir mudando as quantidades e você tem que respeitar essas restrições. Feito isso, tá tudo pronto. É só a gente vir aqui embaixo e clicar em resolver, ó. 3, 2, 1. Cliquei. Resolver. E o solver, dá uma olhada no que ele mostrou. O solver encontrou uma solução. Eu quero manter a solução do solver. Eu dou um OK. E repara no que ele achou. Ele achou, ó, a quantidade ideal, respeitando essas restrições, ó, de mínimo, de máximo e de total, é de 50 kg de arroz, 15 kg de frango, 30 kg de carne e 55 kg de milho. Com essas quantidades, você vai conseguir os 150 kg de ração com o menor preço possível. Então, o solver resolveu isso pra gente, ó, assim. E o solver, ele foi feito pra isso. Ele resolve problemas de otimização. A gente poderia ter feito um problema de maximização, a gente poderia ter feito outro tipo de problema de minimização, mas é essa a ideia do solver. Você monta um probleminha pra ele e fala pra ele, ó, resolve. Que aí eu não preciso ficar aqui chutando valores, que você vai ver que se você tentar fazer na mão, é muito mais complicado. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como utilizar o solver, porque ele não é uma ferramenta lá, absurda, de complexo. É só você definir o problema antes e depois só colocar lá dentro do solver. Espero que você tenha gostado. Se você foi uma das pessoas que pediu pra aprender solver, comenta aqui e fala, pô, brigadão, cara, valeu por ter feito a aula, se você gostou, né, claro. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você também não foi, me diz aí o que você achou dessa aula, comenta aí um outro tema que você quer aprender, alguma outra ferramenta do Excel, vê aí alguma ferramenta que você ache maneira e comenta aí pra gente, que a gente sempre lê os comentários e sempre tenta fazer vídeos pra vocês. Beleza? Não se esquece de dar o like, que a gente fez essa aqui, essa aula de solver, bem legal aqui pra vocês. Deixa esse like no vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra ser notificado e baixa o minicurso de Fórmulas Financeiras, não esquece dele. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.